Um ano para falar inglês. Olá, galera do canal! Falando sobre aprendizado de inglês. Um ano para falar inglês. É possível? Apoie o nosso canal com um like, se inscreva no canal e se você precisar desse material, é só solicitar. Mas afinal, é possível a gente aprender inglês em um ano? Olha, eu quero dizer para você rapidamente nesse vídeo que é possível sim. Existem pessoas que dizem que é possível aprender inglês em seis meses. Eu diria que é possível para algumas pessoas, um grupo muito seleto de pessoas, em até menos tempo. Mas, em situação normal, três meses, seis meses, é muito difícil, é muito pouco tempo para você. Por causa de uma palavrinha-chave, chamada reminiscência. O que seria reminiscência? Reminiscência seria um tempo que o nosso cérebro precisa para processar informação, gravar informação. Isso, para algumas pessoas, acontece de forma muito rápida. Mas, para outras pessoas, acontece de uma forma mais devagar. Por isso que a gente não pode falar que você pode aprender em três meses em inglês de forma generalizada. Nós podemos dizer assim, que há pessoas que conseguem aprender inglês de forma rápida, outras precisam de um tempo mais. Por isso que eu tenho uma newsletter que eu mando para os meus assinantes, assinante do e-mail, de que é possível aprender inglês em um ano. O nome dessa newsletter é Um Ano para Aprender Inglês. É uma assessoria que eu dou gratuitamente para as pessoas que são ou estão inscritas no e-mail, certo? Por eu ter aprendido inglês e outras línguas sozinho, eu percebi que, nos tempos que a gente vive, está muito mais fácil com a tecnologia AI. E depois que eu percebi que tem muita gente, mas milhões de brasileiros, que estudam sozinho inglês pela internet, então, eu estou me colocando à disposição para ser um aliado dessas pessoas. Por isso que eu estou com esse projeto. Projeto que, aqui o nosso canal, é um ponto de encontro de pessoas que estudam a língua inglesa e também a língua espanhola. Por isso que, se você tem esse interesse, esse sonho de aprender inglês e está aprendendo sozinho, se inscreva no nosso canal, que sempre nós vamos estar aqui te assessorando. Uma orientação, alguém para dar uma palavra de ânimo, motivação, dar um direcionamento, dar uma dica, certo? Organizar informação. E também se inscreva lá na minha lista de e-mail. Você vai receber muitas informações, muitos direcionamentos e também muita motivação. Deixa eu te dar um dado aqui interessante, porque é possível você aprender inglês em um ano. Para se aprender inglês, você precisa em torno de mil e cem horas de estudo, tá? Então, você pode ver que, se você distribuir de forma organizada essas mil e cem horas dentro desse espaço de um ano, você vai precisar diariamente de alguns minutos para você estruturar o seu estudo. Você pode fazer isso em seis meses? Pode, pode distribuir essas mil e cem horas em seis meses. Posso encurtar para três meses? Pode, mas quanto mais você encurtar, mais dificuldade você vai ter, por causa da questão da reminiscência. Espaço de tempo que o nosso cérebro precisa para processar informação, gravar informação. Então, quanto mais tempo você diluir essas mil e cem horas, melhor será para o seu aprendizado. Poderíamos dizer assim também, dentro desse espaço de um ano, ou seja, oito mil e seiscentas horas, nós temos que organizar o seguinte, gira em torno de duas mil e novecentas horas que você precisa dormir, mais duas mil e novecentas horas que você precisa trabalhar. E ainda sobra para você duas mil e quinhentas horas para você fazer outras coisas. E dessas duas mil e quinhentas horas, você pode muito bem tirar mil e cem horas para você estudar pesadamente a língua inglesa. Se você quer mais dicas, mais assessoria, eu aconselho que você se inscreva nesse canal, realmente, tá? E que você também entre na lista de e-mails para receber essas orientações que eu mando semanalmente para as pessoas que estão na lista. Então, vale muito a pena você ter alguém para te assessorar, dando alguma ideia, motivando, certo? Indicando os melhores caminhos. As pessoas que já passaram por um determinado caminho, elas têm mais condições de ajudar aqueles que ainda vão passar. E eu me coloco nessa posição para te ajudar. Certo? Não esqueça do seu joinha e preste atenção, se inscreva no canal. Então, se inscreva, ativa o sino e por hoje é só. Até a próxima, pessoal!